E aí gente tomando banho de sol da manhada aqui ó o jacaré personalizado é um valetão que não pegar traíra hoje aqui ó o princípio de viemos largatão e não dá para chegar perto dele não que ele deve ser brabo para caramba em ó e ele aí pescar traíra nessa valeta aqui ó vou mostrar aqui ó e aí a pescaria nesse valetão aqui hoje mas eu vou do Lampião o mestre Cuca aí ó você quer pegar uma boa zona aí a nossa cara aí é mas é isso aí pessoal nossa varinha de bambu ó ó boia linha zero sem tá anzal barra 6 e isca lambari Beleza e a valeta tá aqui ó ela vai para longe aí e quando vai longe aí não bater traíra aqui hoje olha cara você tá com vergonha rapaz eu pescar traíra aí para vocês vamos ver o que nós pega aí beleza ao largar tá lá dentro da choco chegar perto dele não sei Deus abençoe a toda lá o chicote aqui com o bambu aqui fazer esse bambu chiara traíra até hoje beleza Deus no comando Bora usar aí lambari de isca usar o barra 6 que não falei linha 0 sem e variada agora é só pescar e pegar traíra para vocês estamos juntos e me deu três dúzias de lambari nós trouxe os lambarizão bonita não vai ficar primeiro pegar logo agora vocês eu vou ajeitar aqui o que eu quero pegar traíra aqui hoje essa é tua né montanha pegando a tua vara aqui a gente essa daqui que eu vou usar aqui com a sozinha aqui bonitinha o lambarizinho tá fechado e agora só ficar e todas a gente tem que mostrar aí já vi um jejumzão ali e agora ajeitar a boia na posição boa tá e é fundo aí se for se não for muito você tem que agar boi eu acho tá alto sua boia e já puxou a e é rápido assim esse aí dá bom hein e eu tinha puxado já mesmo não é o lugar e o ó e o rapaz tem uma boa demais menino o rapaz não bota acertar a boca dela e a entraíra ó gente que me subiu e desceu assim ó pode tentar e pode ser uma pode ser um jejum jejum é mais difícil pegar é mais pequena e o traíra tá puxando 3000 ó já tinham carregado bem agora engolinha ó ó ó e ela carregar ó ó dela carregar vou e dar bicho o cheveado acabou ah ó ó ó ó o boio ó o E aí é uma traída pequena lá ó e a pequenininha ó A primeira vez rapaz olha só quantos quilos essa daqui cinco quilos aí pessoal a primeira veio a traírona aí ó o valeta é boa de peixe em ó Aí ó ó a primeira traírona do dia ó e vão pegar mais aí vai dar bom aí pessoal mesmo a isca toda lascada mas tá pegando traírona aqui O voo do lampo tá lá na frente então ó Hoje a pescaria acessando essa valeta Pegar uma boa aqui criada Daqui a pouco mais tá outra para vocês ó gente ó ó E é grande ó Ooooooo Ó Aí Aí Ó Com loditura Mais uma já Ó Vamos nos quilos filha Mas vai ficar menor vai dar uns quatro quilos Uns quatro quilos aí ó segunda do dia já ó pegar mais aí ó hoje vai dar traírona hein para vocês hein Aí ó Olha que caída bonita ó amarelona Pegar mais A gente pega compra o lambarizinho ó R$ 15,12 Aqui né tem lugar que é caro Acho barato R$ 15,12 que é um lambari bonito Aí Aí Colocou Aí ó Vai lá Joga lá no pocinho E atenta as traírona Se tiver Hoje tá bem quente Só fica aqui ó Ó Sobe e desce ó Já peguei duas rapidinho aqui Escapou duas hein Puxou Mas que era jejum Puxou Traírona é Bater e pegar Vamos pegar mais Olha aí pessoal Tentando pegar uma traírona aqui ó Serrazinho Não vou do lado para o seu milo ir para dentro aí Pegar lá boa Vamos ver se essa valeta vai dar boa Começou pegou duas rapidinho Agora é arriscar aqui ó E batendo Vamos ver se acha traírona que essa parte é bem rasa Vai batendo, batendo, batendo Daqui a pouco grudou Que é bem raso esse pedaço Lá para frente deve ser mais forte Oxe Barulho Bora andar Aí gente já chamou um corga aqui ó Aqui com a varinha deve ser muito louco hein Pegar uma varinha e cortar esses lambari Pega um monte de piau Tem umas varinhas telescópicas lá né Olha aquele corgo lá Acho que é né É um lugar louco ó Aí pessoal vamos experimentar o corquinho Bem bem estreitinho Vou do Lampião Perder um peixe grande Com lambari Só para ir a mãozão menor um pouco Ficar esperto com o sucuri Que deve ter na agulha da boca aqui Quem sabe tem baga africano Tubarana, douradinho Não sei Piau certeza que tem Traíra também Vamos bater aqui nesse corquinho aqui ó Vê se você vai atendo nele Põe lá em volta para a valeta de noite Mais tarde um pouco O valeta tá muito raso Tem que chover para encher Puxada forte Olha lá Show de novo? Olha, é dourado mesmo lá É dourado Mostra aí o bicho, mostra o bicho aí ó Falei para você que era dourado? Olha aí ó Olha o tamanho do corquinho Dourado Entra aí o peixe ver aí O gosal grande é difícil pegar Olha lá Quer para ver aqui na câmera aqui? Olha aí gente ó Douradinho Isso aí vamos soltar e vamos pegar mais Mostra aqui na câmera para o pessoal ver aqui Montanha Mostra aqui o peixe ver aqui ó Bonito né Montanha? É bonito Vamos soltar Vamos soltar Vamos soltar o bicho Olha, é dourado No corquinho desse Tá vendo como é que é as coisas? É O corquinho que você não dá nada É o que tem peixe Só joga o bicho aí que você não sai cara Correu riscar aí Aí ó Pega mais Top hein Olha a largurinha disso Tá pegando dourado Pega aí Tá aí grande ó Caiu rapaz E era grande cara Ó Olha o lugar Não sei o que que era Eu achei um grande aqui hein rapaz Caramba mano Será que era rapaz Dá uma olhada gente Corguinho mais estreitinho Mas não dá nem um metro de largura E com dourado Dizem que tem muito piau Isso aqui é uma valeta Nem um corgo é Vou tentar pegar um dourado nesse pedacinho aqui ó Bago africano Tem um cavara do lobão mesmo lá ó Não dá nada não Vai ser rodando aqui ó Só pegar um douradinho aqui ó Essa água calma Peguei Nossa Peguei Nossa Nossa velho Que peixe grande cara Isso é doido Não sei o que que era Mas era grande Vou pegar ele Acho que era uma piracajuba hein cara Meu pai do céu Essa minha palma Vamos ó Pequeno para ela Vou mostrar se ela avorta Rapaz Se ela avortar estamos aqui Perdi dois já em Teve um peixe aqui não sei o que que é mas tem eu tô só na espera e ele grudar na isca corinho desse com peixe grande assim você tá vendo dourado tubarana piracajuba eu acho que o cara piracajuba que eu perdi e é um lugar bom ó e ali tem um lugar bonito ó larco ali na frente só as varas aqui não é boa essa vara grossa aqui tem que ter uma pisgada bem firme igual a azar pequena ainda ó ó e eu peço aqui de novo ó o caraca e eu não sei o que que é ó e eu conheço ainda tá vou ter que vir com a vara pequena eu trouxe ela vai tá lá longe no carro a outra vez que eu vim nesse corvo eu vou me preparar e eu vim para pegar traíra não sabia que tinha corguinha aqui e o rato com o naré Olá ó o rapaz deixa eu ver que essa boa é um pouco pera aí eu perdi dois grãos de montanha é perdi um do rabo vermelho assim ó e e e olá ó ó ó ó ó deixa eu carregar e aí e 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 tem uma olhada não é o maior e oi 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 e aí e aí a gente ah 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 nunca não pega de jeito nenhum é o peixe pequeno tem nem força para afundar agora pega aí e olha vai dourado e aí 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 o baque dourado bonito rapaz é pequeno grande ó ó o tamanho e olha que dourado bonito é perdi um dos rabos vermelhos aqui que era quero piracaju soltar, pegar mais, ó, tá puxando, ó, deixa eu carregar, ó, ó, puxar, ó, tá segurando, soltando a isca, o certo era buscar aquelas varas, hein, preguiça, olha, olha, olha o baís que é toda hora, aqui é o lugar, hein, aqui é o lugar, pra pegar traíra, dourado, de tudo, olha, olha lá, catou, ó, ó, Ai, 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 e aí e aí tá perdi vou botar pegar ele e aí e aí e aí é um peixe aqui e aí e aí a gente com a rainha pequena e aí 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 o bicho é só pinga na água já puxa porque sabão tá ficando agora eu tenho que tirar essa boia só vai até atrapalhando e aí e aí e aí ó Dourado encerrar que puxada e aí E aí eu cheguei a boia mais um pouco o bota de uma varinha pequena ó douradinha pequena e nem força para afundar a boia e aí 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 e rapaz que puxada foi essa rapaz os outros dourados não conseguiu afundar a boia não deve ter um grande aí também né e só para o pequeno só para o grande para comer os pequenos você tá doido que puxada foi aquela boa fundou toda você volta ó E aí E aí é bem pequenininho eu acho e da cola difícil de pegar aí ó é bem pequenininho eu aquela hora de uma puxada mais forte mas tá gostoso vou trazer uma varinha aqui aqui para pescar esse corte novo essa valetona aqui que vale tá boa hein rapaz ó tá puxando de novo ó aí a varinha telescópica grande tem que ser que ela é muito alto o barranco né o pessoal tô falando para vocês ó cordinho desse valeta né a valeta dessa que corra uma água que cai no rio olha o tanto de dourado cara eu perdi uma piracajuba não deu para ver deu para mim eu acho que eu acho que não pegou não é grande a piracajuba ela também aí ó eu tenho até da extraíra estamos pegando um dourado atrás do outro né tá vendo como é que é louco negócio é louco é gostoso hein gente pegar dourado na vara assim você naquela varinha lá em telescópio que é se essa vara aqui em bodoca imagina a varinha daquela né você foi olha ó ó e aí gente fala que não pega grande olha ó eu falei que tinha um grande ó ó o caraca cara e pegou nossa é grande essa mandou aí ó olha só rapaz ó e o tamanho desse aqui passa de um quilo passando aí pelo que você pegou na linha que você que é bom de quilo você acha que dá um quilo dá né pegou bem fisgado bonito né rapaz olha que dourado bonito só começou a gente vai falar que não pega agora grande ó eu perdi piracachuba grande hoje só tá aqui mostrar para vocês bicho bonita bicho bravo vai crescer mais descana na vara do e não montou aí não e esse puxa tá pego não o meu tava pego sozinho você viu o meu tá seguro tava segurando a isca né eu nem sabia fui erguer a linha para poder trocar de lugar o bicho tava grudado e aí o o Ah, não estou bem. Estou bem, não estou matando. E aí e o óbvio Navarro ia e eu vou ver se pegou a banada a piracajuba rua isso Olha como é que faz na isca da manhada olha só triturou tá quente mas não tem que se virar com essa bicha agora né porque até buscar água né e aí Vamos lá. Oh, uh, uh! Huh? Huh? e o bicho bruto ó é louco tia só bruto ó ó ó o caraca velho que dourado grande cara olha o oi 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 ó é tá bicho bruto rapaz pessoal mais que eles dourados cara ó que coisa mais linda olha cê tá louco bonito demais o corinho desse com os dourados grandes ah 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 aí vai crescer aí pessoal descendo na rodadinha, vamos ver se eu pego o outro, tem uns dourados grandes aqui nesse cor, eu não esperava não essa valetinha velha, eu tô doido de pegar uma piracajuba grande, escapou uma, ó, eu mato se que era peixe, aqui a pouco na gruda outro pra vocês, ó, eita rapaz, vamos ver se ele volta e aí pessoal, corguinho top, hein cara, valeta top, hein, vou pegar o torado nessa valeta, hein, só falta pegar uma piracajubuna, eu queria, hein, mas eu acho que vai sair já já, vamos esperar, aqui é o poço que vai dar peixe, ó, aqui é o lugar do dourado, hein, vamos ver, aqui é o poço deles, e aqui dá pra esperar um pouco nesse poço, ali a house, aqui na frente meio fundo, e eu acho que vai dar dourado, aqui, vou trocar aqui na frente pra ver, arrumar essa, essa roupa minha aqui, vou sentar um pouco, vamos entrar carrapato, aqui na expectativa pra ver se esse peixe volta, puxou bonito, hein, deixa eu abaixar a boia um pouquinho pra baixo, erguei, quer dizer, ver se ele volta, é, fundinho aqui, ó, esperar ele voltar, pegar ali pra vocês verem, levou a boia, ó, ó, cacete, que peixe será que era, deixa eu pegar de novo aqui, gente, ele segurou embaixo porque não é muito pequeno não, porque pode ser que seja, né, mas pra poder fundar a boia não pode ser tão pequeno, não, já catou de novo, ó, dourado pequeno eu acho, ó, já quietou também, não tem nem força, ó, 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 foi pra rolar que eu não tenho força, ele ficou bravo, ah, é douradinho, foi pra ver ele, tem um peixe aqui, ó, brincando com a isca aqui, tô esperando ele grudar, ó, vê aqui só,